E o soco continua. Ela tá com seis ovos. Começou a chocar. Agora é aguardar para ver os filetinhos. Aí fica praticamente os dois machos. O outro tá ali, ó. Aí eles ficam toda hora perto dela. É engraçado. Geralmente o pato, eles não têm esse comportamento, né? De aguardar a fêmea. Normalmente eles vão andar. Só que esses... o mini marreco, eles têm esse comportamento. É a primeira vez que eu crio, então eu não sei como que é o comportamento normal.